Farouk Boussaha Formaram o Queen Conquistou fãs, mídia e a indústria musical É do Queen alguns dos principais clássicos do rock Como Bohemian Rhapsody Another One Bites The Dust E Under Pressure Foram mais de 50 milhões de discos vendidos e vários prêmios Em 81 fizeram um show inesquecível do estádio do Morumbi Quatro anos depois fariam história no Rock in Rio Fred não se abalava com polêmica sobre a sexualidade Fazia cada vez mais clipes e deixava claro a posição dele Ficou triste ao descobrir ser portador do vírus da AIDS Assumiu que tinha doença e morreu um dia depois O fato comoveu o mundo O Queen criou um show tributo ao amigo E também a The Mercury Phoenix Trust Fundação que atua no combate à AIDS pela Europa Parte dos royalties da banda é destinada à fundação O 65º aniversário de Freddie Mercury rendeu homenagens Teve parabéns a você de Katy Perry E até vídeo doodle do Google O vídeo completo está no site do Leitura Dinâmica E à casa do Leitura Dinâmica E até vídeo do Leitura Dinâmica E aí E aí Obrigado.